Onde as torres novas, cheias de encanto e beleza Já deste boas provas, aias, da sua grande nobreza Oh quem me der a nadar, no céu ao monte a formoso Seria com cavalgas, aias, no cavalo mais tombo Meu rio amado e preferido, mereces bem o meu amor Quero amar e o ferir, para salvar-te da sua dor Lá no castelo, olhando o céu, peço ao Senhor para te guardar E vou viver o sonho meu, do rio ao monte a queiro negar Este guardo, oh meu rio, da maldita fluição Dar-te vida é um desafio, aias, para o mais nobre coração São tuas verdes margens, o encanto e beleza Cheias de frescas, aias, aias, são nossa maior riqueza Meu rio amado e preferido, mereces bem o meu amor Quero amar e preferido, para salvar-te da sua dor Lá no castelo, olhando o céu, peço ao Senhor para te guardar E vou viver o sonho meu, do rio ao monte a queiro negar Lá no castelo, olhando o céu, peço ao Senhor Meu rio ao monte a queiro negar Meu rio amado e preferido, mereces bem o meu amor Quero amar e o rio querido, para salvar-te da sua dor Lá no castelo, olhando o céu, peço ao Senhor para te guardar E vou vivendo um sonho meu, do rio ao monte a queiro negar